Só a Cris chegou, joga fumaça pro ar Aumenta o som pra elas poderem dançar MD no corpo delas esquentar Duas passando pelo agu manu Três amigando, foi quem joga a bunda Nada mudou, a vida continua Previdade muda boa Metafetamina no carro dessa menina Quanto mais ela dá uns galho, mais ela fica na príncipe Ela sempre xira e xinga, quer chamar suas amigas Mas quando eu já dizia que elas já são tarapim Tá muito cedo, tudo pode acontecer Passo a VT É que tá aí, explodindo as caixas no rolê Se enlouquecer É o que tá treino até meio dia bater Tá tudo nos planos Cash, cash, tem na bag, girl Hoje eu tô contando Não sei por que tem um tax, girl Junto com meus manos Cash, cash, tem na bag, girl Tá tudo nos planos Não sei por que tem um tax, girl Joga tequila na mina Deixa ela molhadinha Que eu tô mais mole a calcinha Quer me dar? Ela chama as amigas Chama-se a safadinha Gosta muito de agir Não nega Uma de quatro pra outra Elas jogam essa porra Sabe que não é brinquedo Nem quer sentar Andei eles e compra com um cartão, baby Um combo de jack e um combo de rendas A casa eu acabei de comprar Por isso não sei onde nós tá Mas pede pro mordomo que ele consegue achar Duas passando pelo agu, manu Três amigas, não foi quem joga a bunda Nada mudou, a vida continua Gravidade, bunda, pô Meta, metafetamina No carro dessa menina Quanto mais ela dá uns galho Mais ela fica na brisa Duas passando pelo agu, manu Três amigas, não foi quem joga a bunda Nada mudou, a vida continua Gravidade, bunda, pô Meta, metafetamina No carro dessa menina Quanto mais ela dá uns galho Mais ela fica na brisa 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 Mas ela fica na brisa 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 Quanto mais ela dá uns galho Mais ela fica na brisa Cash crush tem na bag, girl Hoje eu tô contando Não sei por que tem um tex, girl Tudo com meus manos Cash crush tem na bag, girl Tá tudo nos manos Não sei por que tem um tex, girl Vamos foder Tá muito cedo, tudo pode acontecer Se enlouquecer É o que tô tendo até meio de abater Elas querem o Caio Paz Do Santana Projebit Elas querem o Caio Paz Do Santana Projebit